Olá! Como dimensionar a ligação entre um pilar e uma viga mais larga que ele? Recentemente, um aluno do canal chegou para mim com essa dúvida. Eu tenho uma viga mais larga que o pilar, como é feita essa ligação? Eu conversei com vários engenheiros e vários engenheiros falaram coisas diferentes. A questão que a gente tem aqui é que a viga mais larga que o pilar é uma enjambração, uma correção usando o método burro de dimensionamento. Não que seja errado, mas é uma solução para um pepino de obra. Não é uma otimização estrutural, não é um método eficiente. É só uma enjambração para dar certo. Ok? Para funcionar. Por que eu falo isso? Bom, porque se você dobra a largura da viga, você dobra a inércia da viga. E a flecha vai reduzir, na melhor de hipóteses, pela metade. Na prática, por menos. Por que não vai reduzir pela metade? Porque dobra o peso. Se você dobra o peso de uma viga, você também acaba aumentando a deformação. Então, você dobra a inércia, dobra o peso. Você vai reduzir a flecha, na melhor das hipóteses, em uns 45%, se for uma viga de concreto. Ok? Na prática, uns 40% está dentro do normal, mas vai variar. Se for uma viga muito grande com carga pequena, pode não reduzir nada. Ok? Então, melhor das hipóteses, reduz em 50%. Agora, e se você dobrar a altura da viga? Se você dobrar a altura, você vai reduzir a deformação em 2³. Ou seja, se você reduzir em 8 vezes a deformação. Ou seja, se você tinha uma viga e essa viga estava com uma deformação de, digamos, 20 milímetros. Dobrar a largura vai, na melhor das hipóteses, reduzir para 10. Ok? Agora, dobrar a altura vai de 20 para 2,5. Ok? Claro, na prática, menos, certo? Por causa do peso próprio. Mas, se o peso próprio vai de 10 para 12, a deformação gerada pela dobra a altura vai de 2,5 para 3. Então, 3 para 12 é uma diferença considerável. Vai permanecer esse padrão de 4 vezes menos deformação só por dobrar a altura em vez de dobrar a largura. Talvez você não vá utilizar dobrar, porque a questão é só de otimização, mas o conceito base é esse. Entendido? Sabendo isso aqui de dobrar a altura, dobrar a largura. A questão que a gente tem aqui é que a gente vai ter, basicamente, o dimensionamento em si, ele é um dimensionamento padronizado. Ok? Por que eu falo padronizado? Porque muitos engenheiros têm dificuldade com a ligação porque acham que cada ligação é uma ligação especial diferenciada. E não é. A gente tem poucas ligações específicas aqui. Nesse caso, inclusive, a gente tem um nome para esse tipo de ligação, que é o quê? Que é uma concentração ou uma distribuição de cargas dependendo do ponto de vista. Como dependendo do ponto de vista? Bom, basicamente, o que você tem é que você tem uma viga com uma carga em 40 cm que vai reduzir para 20 cm. Ou você tem uma carga vindo do pilar de 20 cm que vai chegar na viga e aumentar para 40 cm. Ok? Qualquer um dos sentidos está correto. Ok? Ah, mas é a carga que vai dar viga para o pilar. Não, sinceramente. Você pode imaginar que é do pilar para a viga. Ok? A gente geralmente pensa da viga para o pilar porque a gente já sabe a carga na viga. Mas, não existe nada que proibiria eu pensar que a carga sai do pilar e vai para a viga até chegar na laje e parar a laje de deformar. Tecnicamente, em qualquer um dos casos, a carga está acontecendo. Porque, lembra que com a compressão a gente não aplica uma carga assim, a gente aplica uma carga, duas cargas, uma para fora e para os dois lados. Lei de Newton, ação-reação. Só a ação é só a reação. Se você acha isso, volta para o ensino médio. Ok? Então, a gente tem a ação e a reação que são iguais. Então, uma ligação é basicamente uma ligação de uma carga concentrada para uma carga distribuída e só isso. Ok? Sabendo que é só uma ligação de carga concentrada para a carga distribuída. Existe algum modelo para fazer isso? Claro. Inclusive, esse meu aluno falou, ah, conversei com o engenheiro e ele mandou usar o método dos elementos finitos. O método dos elementos finitos pode ser usado para isso? Pode. Mas eu jamais recomendaria usar o método dos elementos finitos. Mas se funciona, qual o problema? O problema é que você está usando uma ferramenta que não tem necessidade de ser usada. E você está usando uma ferramenta que é mais complicada e menos intuitiva. Ok? A regra básica que a gente vai usar é os métodos mais simples primeiros, na Vale de Ocam. Ok? E, além disso, usar o método mais intuitivo primeiro. Por que eu falo para usar o método mais intuitivo? Eu falo para usar o método mais intuitivo, porque se você usar o método intuitivo, vai ser mais difícil você deixar passar um erro. Ok? Quando você faz o método dos elementos finitos, se você coloca a carga com uma escala de 10 errada, como é que você vai saber? Porque o método dos elementos finitos, ele não é um método intuitivo fácil de analisar, não. Ele é um método que vai usar o computador e tudo mais. Vai usar uma malha com milhares, milhões de nós específicos concentrados ali. Que quando você vai modelar, sei lá, uma carroceria de um carro para um impacto, pode ser. Que é uma peça bem complexa, cheia de coisas. Pode usar o método de infinitos, porque seria muito complicado fazer uma análise básica. Agora, nesse caso, tem uma análise muito mais simples, que é uma das primeiras coisas que a gente vê em engenharia, e que, inclusive, eu falo dentro do meu curso de estática. Que está dentro de estática. Ok? Que é o quê? Que é usar um mecanismo de treliça. Um mecanismo de treliça, inclusive, tem um livro que fala sobre isso, que é um livro excelente. Ok? Que ele não vai falar, ah, usa o método de infinito. Não, ele vai usar um método básico. Eu até vou aumentar a minha tela para demonstrar o livro. Ok? Mas é esse livro aqui. Virei e agora estou dentro do normal para você conseguir ver o livro. Ok? Mas é esse livro aqui. Técnicas de armar do Fusco. Ok? Por que eu falo que é um livro excelente? Porque ele vai demonstrar essas ligações. Ele vai demonstrar o método de cálculo. E outra vantagem, o Fusco é velho. Ok? Daí sempre aquela regra. Um cara que já tem o cabelo branco faz tempo, ele vai ter um método que não vai ser, ah, mas tem que usar o computador para isso. Não. Ele vai demonstrar métodos que você consegue entender que vai ser intuitivo e vai ser lógico. Ok? Dentro do livro Técnicas de armar do Fusco, ele tem exatamente essa situação. Ok? E essa situação está demonstrada, inclusive, aqui. Que é essa situação aqui. Ok? Que é uma... Vou demonstrar aqui bem... Ah, peraí. Eu tenho que jogar para o outro lado aqui. Que é uma carga distribuída virando uma carga concentrada. Não, não, não. Ele colocou uma carga concentrada virando uma carga distribuída. Tecnicamente, pode ser. Essa modelo aqui também é uma carga concentrada virando uma carga distribuída. Só que é a mesma coisa. Ok? Então, essa que é a primeira questão. A questão aqui é que o Fusco vai falar para usar um método complicado? Não. Ele vai usar... Fala assim, ó. Calcula como se fosse uma treliça. Porque é um método básico que a gente aprende em estática e que você, se for um engenheiro que tem conhecimento adequado da básica, que é o que eu recomendo sempre você ter. Ok? É o que? Ele vai demonstrar usando o método de treliça. Método de bielas e tirantes. Que é só... Calcula como se fosse uma treliça usando estática básica. Ok? Esse que é o método de bielas e tirantes. Para quem acha que é um método maluco também não. É só a estática. Ok? Bom, sabendo isso aqui então. Vamos lá. O que a gente vai ter dentro dessa situação aqui? Porque o livro, inclusive, demonstra o desenho aqui. Mas sabendo que é uma treliça, é um cálculo extremamente simples. Ok? Bom, vamos lá. Voltando para esse desenho aqui. Vou jogar ele aqui. Basicamente, eu tenho uma carga destruída. Ok? Isso aqui está virado aqui. Até vou voltar para o meu tamanho normal. Porque daí eu consigo jogar para o mesmo lado. Ok? Eu vou girar isso aqui verticalmente, horizontalmente. Beleza. Então, voltei para cá. Bom, a situação é a seguinte. Eu tenho uma carga aqui. Tenho uma carga concentrada aqui. Tenho uma carga distribuída aqui. Ok? Essa carga distribuída vai vir em ângulo até chegar na minha carga concentrada. Ok? Só que no meu caso aqui de um pilar de 20 por 20, nem chega a ser uma carga concentrada. Não. Voltando para a tela pequena. Mas, na verdade, a situação que eu tenho aqui é que esse modelo aqui é uma carga em 40 de largura que vira 20 de largura. Até porque carga pontual não existe. Sempre o ponto vai ter uma certa largura. É uma carga de 20 que vira uma carga de 40. Qual a altura dessa peça? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. O pilar é de 20 por 20, a viga é de 40 por 60. Basicamente, nesse modelo específico aqui, onde está a carga? Uma carga de uma viga, a gente sempre imagina que ela está no eixo da peça. Estática também. Ok? Essa carga estando no eixo da nossa peça, eu tenho uma altura de ir para 40 até chegar em 20 de 30 centímetros. Ok? E quanto que a minha peça tem que cortar? Ela tem que cortar de 40 para 20. Ou seja, vai ter que reduzir 10 aqui, vai ter que reduzir 10 aqui. E, consequentemente, se for pensar, a minha carga está em 20, vou pensar meio lado, ela está em 10 e vai para 20. O delta de centroide não é de 5 centímetros? Correto? A diferença de 10 para 20 no centroide é de 5 centímetros. Sabendo que a diferença de centroide é de 5 centímetros e a altura é de 30 centímetros, basicamente, eu tenho uma relação de 6 para 1. Ok? Por que essa relação é importante? Aí, a gente volta para cá. Ok? Porque a relação é importante aqui, por quê? Bom, porque, basicamente, olhando esse modelo aqui, se eu tenho uma relação de 6 para 1 nesse ângulo, se a minha cortante é de, digamos, 30 toneladas, vamos imaginar que seja uma cortante pesada, porque, se for uma tonelada, não é coisa crítica, não é coisa crítica, tá? Vamos pensar, 30 toneladas. Minha relação é de 6 para 1. Então, 30 vezes 1 sobre 6 vai dar 5 toneladas. Então, o que vai acontecer, se você quer conferir, estou olhando a tela pequena, beleza? O que vai acontecer aqui é o seguinte, que eu vou ter que ter, na minha viga, uma armadura de amarração, vou desenhar essa armadura, por exemplo, em vermelho aqui, mas eu vou ter que ter uma armadura de amarração nesse eixo aqui, é uma armadura nesse eixo aqui, correto? que vai estar, claro, vou colocar distribuída, não vou colocar uma armadura concentrada, ok? Vou ter uma armadura de distribuição da metade para baixo da viga, né? Então, descer isso aqui, ó, da metade para baixo, ok? Vou colocar aqui, ó, tá? Então, vai ter uma armadura, por exemplo, provavelmente vai ter uma armadura um pouquinho mais para baixo aqui, e talvez um pouquinho mais para cima aqui, ó, tá? Vou ter que ter barras na horizontal, tá? Posso até fazer, digamos, um estribo, colocar uma dobra, usar um grampo e usar a lateral do grampo aqui, pode ser. Tem vários métodos específicos para colocar. Eu tenho que ter uma armadura na região horizontal da minha peça, ok? Suficiente para suportar 5 toneladas, tá? Então, apesar de ser uma cortante considerável, não vai ser uma armadura assim tão considerável. Só que, claro, a gente tem que lembrar que vai ter que ancorar essa peça aqui, tá? Eu posso usar um grampo, posso usar qualquer coisa aqui, ó, só para ancorar isso aqui, entendido? Então, essa é a primeira situação. Que esse modelo aqui pode ser usado assim. Agora, vamos dar uma olhada nessa instrução, tá? Esse modelo aqui, da minha viga, está aqui ele, correto? Um pilar de 20 por 20 e uma viga de 40 por 60, tá? O diagrama do corpo livre com as cargas não vai ser, digamos, as cargas não vão ser essas aqui, ó, uma carga distribuída aqui e duas cargas concentradas? Bom, talvez tenha uma carga horizontal pequena, mas vai ser isso aqui, ok? Não vai ter um diagrama do corpo livre com as cargas exatamente assim? Vai! E não vai ter esse modelo aqui, se eu virar a 180 graus, não vai ser a mesma coisa? Vai! Porque não importa o sentido que você olha, o modelo deles que as cargas estejam corretas, ele vai estar correto, ok? Então, esse modelo aqui, ó, é esse modelo aqui. E esse modelo aqui é usado em outros casos. É usado em outros casos, mas a armadura teria que ser equivalente, ok? Então, vou dar uma olhada aqui no outro caso, ok? Mas, olhando 3D aqui, ó, dois pilares suportados por uma sapata corrida. É a mesma coisa, ok? Porque é o mesmo modelo de ponta cabeça, ok? Então, aqui eu tenho dois pilares suportados por uma sapata corrida, vai ser a mesma coisa que eu ter uma viga com um pilar mais largo, porque a sapata corrida é mais larga que o pilar, ok? Então, é o mesmo modelo, entendido? Sabendo isso aqui, então, quando eu tenho uma sapata corrida, a armadura tem que ser a mesma, ok? Tem que ser a mesma armadura nesses dois casos aqui, só, claro, virada, ok? Enquanto que em uma viga eu tenho uma armadura positiva, aqui eu vou ter uma armadura negativa, ok? E agora você aprendeu também a calcular uma sapata corrida, tá? Por quê? Porque é aplicar o mesmo conceito básico. Você não precisa usar um modelo complexo, você não precisa dar a básica, a não ser que seja necessário, tá? Se for necessário, não, mas eu tentei usar o método da biela de tirantes, realmente não tem como usar a biela de tirantes, eu tenho um caso especial que é complicado ali, beleza? Aí é um caso especial, entendido? Agora, na maioria dos casos, aplicar o método da biela de tirantes, usar a estática, a gente vai conseguir resolver tranquilamente uma estrutura, mesmo que seja uma estrutura complexa, a gente consegue resolver, na maioria dos casos, só com esses conceitos básicos, né? Que é aquela coisa que eu falo, inclusive, no vídeo, dependendo de sistemas estruturais. A primeira coisa que você faz é desenhar o diagrama do corpo livre, encontrar os esforços e ir para a resistência de materiais. Em nenhum dos momentos você precisa ir para um método mais complicado, a não ser que você chegue em um impasse dentro da estática ou dentro da resistência de materiais, por ser uma hiperestática muito complexa, ou por ser um diminuidamento da resistência de materiais muito complexo por algum motivo específico, especial, ok? Que não é esse caso, a gente está falando de peças retangulares, a gente não está falando de uma peça com uma seção complexa, mesmo se fosse uma outra seção, se fosse uma seção constante, não seria nada complexo, entendido? Então, a modelagem de uma viga, que é mais larga do que o pilar, é basicamente isso aqui. A gente vai ter só uma armadura horizontal, que inclusive pode ser até um alargamento dos estribos do pilar, porque a gente sempre passa dos estribos do pilar pela viga, a gente não para os estribos do pilar, que é uma possibilidade. Outra possibilidade, se a gente tiver uma outra viga na outra direção, é só a armadura da viga na outra direção, suportando essa carga adicional local nessa região. Beleza? Mas, por enquanto, isso é isso. Até a próxima!